E a baixa no número de policiais civis em Ribeirão preocupa moradores que reclamam de insegurança. O sindicato da categoria cobra melhorias no exercício da função. Até o Ministério Público entrou nessa briga pelo aumento no efetivo policial. Essa grande quantidade de eletroeletrônicos foi apreendida numa casa no bairro Ipiranga. Na ocorrência, duas pessoas foram detidas. A poucos metros dali, era apresentada uma outra ocorrência da Polícia Ambiental. E nesta outra sala, muita gente a espera por atendimento. É o cenário da Central de Flagrantes de Ribeirão Preto. Único plantão disponível para registro de ocorrências na cidade. Quem precisa do serviço, nem sempre sai satisfeito. A delegacia já é pouca, aqui tem... e não é culpa dos trabalhadores, porque é muita gente no mesmo lugar, né? O problema tá em que não tá podendo contratar, tem um déficit muito grande de gente, de pessoal, né? E o pensamento de Norberto faz sentido. Tem pouca gente trabalhando nas delegacias dos municípios do Estado. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, em 10 anos o Estado perdeu 4.600 policiais. O efetivo está próximo da aposentadoria. E o que mais preocupa é que está cada vez mais difícil a reposição desses profissionais. No mesmo período, Ribeirão Preto perdeu 166 policiais. Em 2007, a cidade tinha 433 profissionais. Agora são apenas 267, uma redução de 38%. A Delegacia de Investigações Gerais tem cerca de 15 policiais civis. Na Tise que funciona no mesmo prédio, são quase 12 no total. A investigação foi o setor mais prejudicado. Eram 154, agora 97 em exercício. Para o sindicato da categoria, esse número é insuficiente para atender a maior cidade da região. Nós estamos vivendo os piores momentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu nunca vi isso. Hoje não se investiga nada. Não é porque não quer, é porque não temos gente. As condições de trabalho também são precárias. As viaturas ficam paradas, descarregam as baterias, estragam tudo, porque não tem gente para funcionar, para andar com elas. E sem gente para trabalhar significa menos delegacias. Os distritos especializados foram os que mais sofreram. A Delegacia do Animal foi fechada há alguns meses. Qualquer ocorrência de maus-tratos deve ser registrada apenas pela internet. Para a diretora dessa associação, que cuida de cães e gatos, a interrupção no serviço é preocupante. A pessoa que faz o boletim de ocorrência, ela está fazendo de forma errada. Quando você tem um policial na sua frente, ele te orienta. Ó, isso não é para boletim de ocorrência, isso não é crime. O policial, a presença do policial, é uma orientação, às vezes, para evitar transtornos. Diante do cenário caótico, até o Ministério Público entrou na briga. Este promotor de justiça pretende mover uma ação civil pública, pedindo a contratação de mais policiais civis para a macro região. Temos que cumprir e exigir do Estado que ele garanta ao cidadão a segurança pública. Isso nós vamos fazer. E nós não vamos fazer isso extinguindo delegacias. E esse crime organizado está ocupando o lugar do Estado, que é um grande perigo. E a gente sabe disso, tem conhecimento disso, e para mim isso é uma irresponsabilidade. Se tem um policial para realizar o trabalho, o trabalho é mais bem feito, não acumula excesso de trabalho nas gerais. Você consegue fazer com que o policial tenha tempo, tenha condições mínimas para fazer o seu trabalho. E isso é que inibir crime. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Nós entramos em contato com o governo do Estado, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição.